Música Quando eu entrei achei que ia ser professores, aquela didática chata, sabe? Mas com o tempo eu notei que são mais professores, são amigos. Tanto é que eu mantenho contato com eles, Facebook, nas redes sociais. Sempre quando tem alguma dúvida, eu mando e-mail, eles respondem. Meu inglês, zero. Nada, meu. Da escola você não consegue absorver nada. Às vezes você tira 10 aí, mas você, meu, não sai do Oreo. Aprendi bastante coisa. Além de você aprender o inglês, você aprende uma parte de experiência de vida. Tanto é como falar em público, igual que eu tô falando aqui, que eu tenho muita vergonha. E é isso aí. Se você tivesse que definir a ONG numa palavra em inglês, qual palavra que seria? Ah, uma palavra que a ex-coordenadora Erika falou pra mim. Outstanding. Que é ótimo. Tudo bom? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto